Bom, bem-vindos à Reunião Geral do Novo. Existem duas formas de a gente descrever o Novo. A primeira é dizer que o Novo é um movimento de cidadãos comuns que querem mudar a forma de fazer política no Brasil. A outra forma, que às vezes é mais interessante, é dizer que o Novo é o único partido do Brasil que está sendo fundado sem envolvimento de nenhum político. O Novo foi criado em fevereiro de 2011 por 181 pessoas de 36 profissões diferentes. Não tinha nenhum político envolvido. Hoje em dia nós já temos diretórios em 10 estados brasileiros, nós temos grupos, núcleos do Novo, uma grande quantidade de municípios, e o nosso processo de registro do Novo já está no TSE em fase final de aprovação. Para conseguir essa aprovação, nós tivemos que coletar mais de um milhão de assinaturas no Brasil inteiro. Aproximadamente metade dessas assinaturas foram aceitas e fazem parte do nosso processo no TSE. Eu peço, recomendo a todos vocês, se ainda não fizeram, que entrem no nosso site, baixem o nosso estatuto, baixem o programa do Novo. Deem uma lida. Não existe nada igual na política brasileira. E uma das ideias básicas do Novo pode ser resumida na seguinte frase. Política é serviço à comunidade. Política não é negócio. Política não é meio de enriquecimento. Isso parece uma coisa óbvia, mas no Brasil hoje, como muitos de vocês já perceberam, é uma ideia revolucionária. Os candidatos a cargos públicos, eles precisam ser competentes e preparados. Então o Novo vai ter um processo para recrutar essas pessoas, selecionar e treiná-las para quando elas forem exercer o cargo público. Da mesma forma que qualquer organização grande faz. Não dá para a gente eleger uma pessoa só porque ela foi uma boa esportista ou apareceu no BBB. É urgente a gente trazer o mínimo de competência para o Estado brasileiro. Como é que a gente pode ter uma obra que foi orçada em 70 milhões e acabou custando 400 milhões? Está perto daqui. Como é que a gente pode ter um prédio que foi construído para abrigar, desabrigados da chuva, que já vai ter que ser demolido antes de ser ocupado porque não tem qualidade? No Brasil, hoje, a gente tem mais de 60 tributos. Na época da colônia, vocês devem lembrar da escola, o Brasil pagava o quinto para Portugal. 20% das nossas riquezas iam para Portugal. E deu uma inconfidência mineira, revoltas. Hoje a gente paga 44% da nossa riqueza para o governo. 44%. Isso significa que o brasileiro trabalha quase meio ano só para pagar imposto. Quando o dinheiro dos nossos impostos entra no cofre do governo, acontece uma transformação com ele. Ele vira uma coisa chamada verba. Ele não é mais dinheiro, é verba. E você sabe qual é a finalidade da verba? É ser gasto. E o governo tem uma área que arrecada. A Secretaria da Receita ou a Secretaria da Fazenda. As outras áreas gastam a verba. E as áreas que gastam a verba não sabem muito bem de onde veio essa verba. Essas áreas não sabem que esse dinheiro, essa verba, foi o dinheiro que a dona Maria pagou de ICMS quando ela comprou um sofá, quando ela comprou um remédio, quando ela comprou comida. As áreas que gastam essa verba não sabem dos planos que a dona Maria tinha para esse dinheiro. Do curso de inglês que ela ia pagar para o neto, que não vai poder pagar mais. Do tratamento dentário que ela ia fazer, que não vai fazer mais. Ou da viagem que ela ia fazer, que não vai fazer mais. Porque esse dinheiro virou ICMS, que virou verba, e vai ser gasto pelo governo. É urgente a gente fazer a ligação da Secretaria de Fazenda com a dona Maria. Trocaram as tomadas do Brasil inteiro. Por quê? O Estado gasta fortunas com absurdos como esse. Enquanto isso, a gente vive sobressaltado. Todo mundo vive com medo. É o sequestro relâmpago. É a saidinha de banco. É o assalto no sinal. Essa é a terra do deu mole. Andou com o vidro do carro abaixado, foi assaltado? Deu mole. Botou o celular no bolso, foi andar no bloco, foi sair no bloco de carnaval, foi roubado? Deu mole. Atendeu o telefone de madrugada? Era um bandido de uma penitenciária fingindo o sequestro? Você acreditou que seu filho estava lá e pagou? Deu mole. O Brasil tem 57 mil homicídios por ano. Nos Estados Unidos, são 15 mil. Essa nossa terra é a terra onde as mães e os pais ensinam aos filhos desde pequeno. Meu filho, se você for assaltado, não reaja. Não é isso? Não são só os pais e as mães. A polícia também. Nós temos 700 mil presidiários no Brasil. As nossas penitenciárias são fábricas do mal. Presos perigosos voltam para a rua depois de cumprir um sexto da pena. Ninguém fica preso no Brasil mais de 30 anos. Não importa o crime. Existem três documentos que todo brasileiro deveria ler. O primeiro é a Constituição. A nossa Constituição só falta dizer que o brasileiro tem direito de sentir o perfume de flores ao acordar de manhã. É a única coisa que não tem na Constituição. Mas não diz quem vai cavar a terra, quem vai adubar, quem vai regar, quem vai trazer a semente. O outro documento é o Código Tributário. Todo mundo deveria ler. Você sabe o que o Código Tributário diz? Eu vou resumir para vocês. Ele diz o seguinte, o dinheiro que você tem não é seu, é do governo. Você só está guardando enquanto o governo não precisa. E o terceiro documento que eu acho que todo mundo deveria ler é o Código Penal. E aí vocês vão entender por que no Brasil a gente tem ladrões de galinha apodrecendo na cadeia, e a gente tem corruptos e homicidas à solta nas nossas ruas. Faz uma semana eu estava na Alemanha, num seminário com pessoas de 24 países. A gente estava num debate e aí me fizeram uma pergunta. O que eu achava do Bolsa Família? Todo mundo conhece o Bolsa Família, né? Aquele programa do PSD criado pelo PSDB que foi expandido pelo PT. Como é que você fala mal de um programa que evita que uma pessoa caia na miséria absoluta? Como é que você fala bem de um programa que já tornou 50 milhões de pessoas dependentes do Estado? Eu vou dizer para vocês o que eu respondi para o companheiro da Mongólia, que me fez essa pergunta. O Bolsa Família custa 20 bilhões por ano. O Estado brasileiro custa quase que 2 trilhões de reais por ano. 20 bilhões é mais ou menos 1% do custo do Estado. É isso que a gente está discutindo? O novo não defende o Estado mínimo. A gente é contra o Estado máximo. Uma das piores experiências que eu acho que brasileiro passa, e tenho certeza que a maioria de vocês já passou, é voltar do exterior e passar pela alfândega. Uma coisa invasiva, humilhante, uma experiência às vezes traumática. Vocês já se perguntaram, por que o limite de 500 dólares para a compra no exterior? Alguém já pensou nisso? Por que não é mil? Por que não é 3 mil? Por que não é 5 mil? Por que existe um limite para a compra no exterior? Será que é para proteger a indústria nacional? Para recolher impostos? Ou é simplesmente porque o Estado pode? Será que é porque criar dificuldade para vender facilidade é o business da administração pública brasileira? E aí vem aquela pergunta. Mas reduzir o tamanho do Estado não vai prejudicar os mais carentes? Para a gente responder essa pergunta, basta a gente olhar o destino dos impostos pagos pelos brasileiros, inclusive os mais carentes. A dona Maria de Kixeramobim não consegue tratar os dentes dela, porque o dinheiro que a dona Maria ia usar para tratar os dentes foi gasto pela comitiva presidencial num jantar em Portugal. Não é metáfora, gente. A primeira forma da gente ajudar os pobres é tirar a mão do Estado do bolso deles. O cidadão brasileiro não precisa de esmola. Ele precisa de trabalho, ele precisa de oportunidade, ele precisa de segurança para viver. Ele precisa de um governo honesto. Eu morei um tempo nos Estados Unidos e morar lá mudou a minha visão do mundo. Eu sempre falo isso nas minhas apresentações. Tem duas crenças que o americano tem, que a gente tem que aprender muito com elas. Uma delas é, se eu trabalhar, eu vou progredir na vida. O americano não tem dúvida disso. Ele não conta com mais nada. A segunda crença é, os meus filhos vão viver melhor do que eu. Vamos parar um pouco e pensar como a gente acorda todo dia preocupado com os futuros dos nossos filhos. Para o novo, fazer política é definir um conjunto de valores e ser fiel a eles sempre. É olhar para as coisas que estão acontecendo e dizer isso está certo, isso está errado, isso não pode, isso é uma coisa boa. independente da conveniência do momento. E quais são esses valores do novo? Por que a gente está aqui hoje? O primeiro valor que a gente acredita é o valor da liberdade individual com responsabilidade. No Brasil, nós sofremos a praga da vitimização. Todo mundo é vítima. Todo mundo tem uma reclamação. A culpa é sempre deles. Deles que estão explorando o Brasil há 500 anos. Foi uma frase do Facebook da semana passada. Mas quem são eles? São as forças ocultas. O capital estrangeiro. Os banqueiros, as elites, a burguesia, a classe média. Vocês devem ter visto o vídeo da professora avacalhando a classe média, não é? Culpados são sempre os outros. O outro valor nosso é o indivíduo. O indivíduo é o único gerador de riqueza no país. Os recursos do Estado, do governo, vêm dos impostos que a gente paga. Serviço público nunca é gratuito. Gratuidade é uma praga que assola o Brasil. Todo mundo quer tudo de graça. Me lembro do debate que o João foi lá em São Paulo sobre transporte público. Tinha uma menina lá do movimento, sem passe, alguma coisa. Ela queria mobilidade urbana, ampla, geral e irrestrita. Não existe almoço grátis. Não existe restaurante de um real. Se alguém está pagando um real pelo prato de comida, é porque outra pessoa está pagando a diferença. Igualdade perante a lei é outro valor muito importante para a gente. Nesse a gente não precisa nem falar muito. A gente defende o fim de todos os privilégios. Nós acreditamos no livre mercado, na iniciativa privada, onde você compra uma coisa porque você quer, porque você precisa, porque você acha justo. O livre mercado somos nós. Isso é uma batalha diária para a gente explicar para as pessoas. O livre mercado sou eu, quando eu vou na locadora alugar um filme. É você quando vai no supermercado comprar alguma coisa, vai numa borracharia, compra um saquinho de pipoca. Isso é o livre mercado. No Brasil a gente vive esmagado pela burocracia. E quem trabalha numa empresa, ou tem a sua própria empresa, sabe que a gente vive o tempo inteiro olhando por cima do ombro. Porque ali do outro lado está o auditor fiscal da Receita, o fiscal do INSS, o fiscal do ICMS, o fiscal do ISS, o fiscal de posturas municipais, e por aí vai. A gente está sempre devendo alguma coisa. Tem sempre uma regra que você não está cumprindo. Nosso projeto é um projeto de longo prazo. Isso todo mundo que está envolvido no Novo sabe que tem que repetir todo dia, quando chega em casa, num fim de um dia duro de batalha, de convencimento. Nosso projeto é de longo prazo. Talvez seja para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas alguém tem que começar, alguém tem que fazer. Tem uma história que aconteceu com um membro do Novo que está aqui presente. Ele teve uma conversa um ano e pouco atrás com um dos políticos que foi eleito no último domingo sobre o BRT aqui da Barra da Tijuca. E explicou os problemas. E aí o político, no final da conversa, disse, não, 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 eu sei que esse BRT não vai resumir muita coisa, não, mas é o que dá para fazer até a eleição. E a gente vive no Brasil com o que dá para fazer até a eleição. Eu vou falar agora... Esses aqui são os meus filhos, e a razão pelo qual eu estou aqui hoje... Eu vou falar agora rapidamente sobre o Estatuto do Novo, que eu recomendo que vocês baixem do site e deem uma lida. É diferente do Estatuto de todos os partidos. O Novo tem um limite de uma reeleição. Então a pessoa pode ser candidata a um cargo no legislativo, é eleito, exerce o mandato, é eleito de novo, exerce o segundo mandato, e aí essa pessoa tem que fazer outra coisa. Ou ela volta para o Novo para ensinar, treinar outras pessoas, ou ela pode concorrer a algum outro cargo, mas a gente não acredita num político que se perpetua no mesmo cargo e faz daquilo um modo de vida. Dirigentes partidários não podem exercer mandato eletivo. Uma das funções do partido é fiscalizar quem está lá com o mandato. Ver se o cara está fazendo o que ele prometeu. Realmente auditar as coisas que o cara está fazendo. Então é inconcebível o cara ser senador e ser presidente do partido, de um diretório. A contribuição do Novo, a contribuição que os filiados dão para o partido, é um valor fixo. Isso parece uma coisa muito simples, muito boba. Mas a grande parte dos partidos brasileiros, inclusive os dois que competiram na eleição de domingo, para presidente, a contribuição é um valor percentual sobre o salário do filiado. Então isso cria um incentivo totalmente perverso para você ter o maior número possível de filiados em cargos comissionados, com salários o mais altos possíveis. No Novo, os candidatos aos cargos eletivos e os vices são escolhidos de forma independente. Então não tem aquela história de eu me candidatar a senador e eu estou trazendo o cara que é o meu vice, e aí eu faço um acordo com ele, eu vou exercer três meses de mandato, eu saio, ele fica no meu lugar, daqui a pouco eu volto. Nós temos o compromisso de cumprimento do mandato parlamentar. A pessoa que se elege pelo Novo, ela tem que cumprir o mandato para o qual ela foi eleita. No Novo, os candidatos a cargos eletivos, antes de participarem da eleição, têm que assumir com o Novo um compromisso formal de atuação. Esse compromisso é um compromisso de gestão, se for um cargo no executivo, e é um compromisso de atuação legislativa, se for um cargo no legislativo. Nesse compromisso vão ter as linhas gerais do trabalho que o cara vai fazer nos quatro anos do mandato. E, por último, é a ficha limpa. No Novo, todos os participantes têm que ter ficha limpa, não só os candidatos a cargos públicos, mas também as pessoas que foram filiadas do Novo. Hoje, a gente tem apoiadores, no Novo, no Rio de Janeiro, a gente tem mais ou menos umas 100 pessoas participando muito ativamente das atividades, e nós temos apresentações, reuniões, grupos de trabalho. Então, o Novo Rio de Janeiro está aberto à participação de todos vocês, de acordo com a disponibilidade de tempo, com o interesse, com a motivação. E, no nível nacional, essa história está acontecendo também, em dez outros estados. E, no momento em que a gente puder fazer a filiação, nós vamos abrir um processo de filiação, vai ser bastante rápido, vai ser um processo online. e eu espero contar com a participação de todos vocês.